Vaga! Um, dois! Tá nada! Bom galera, estamos aqui com o seu, com o nosso, o GTA. E tá um engarrafamento louco aqui na porta da sua casa, viu Cris? Engarrafamento da minha casa? O que é isso aí? Virou... O que é que virou aí na frente aí? Tá São Paulo aqui. Nossa, é desfile do mesmo carro. Tem uns 10 carros, tudo igual aqui, Cris. Sério? Sim. Você já tá na porta da minha casa? O que você tá fazendo aí? Eu tô no sinaleiro aqui, eu tava esperando o sinal abrir. Porque eu sou... eu obedeço o trânsito. Eu tô aqui limpando meus carros aqui, passei um paninho. Então tá, eu vou chamar a campainha aí, hein? Deixa eu descer aqui do carro. Tá tocando não? Sim, eu ainda não toquei não, vai, eu vou tocar. Cadê? Ó, agora eu tô chamando, hein? Deixa eu ver, tocar a campainha de Cris Bunker. Agora tocou. E aí? Entendi, eu errei, Cris. Deixa você entrar. Pronto, Cris, tem um carro de... Como é que chama? Olha isso, que carro estiloso é esse aqui, Cris? Qual? Esse pretão aqui. Hã? É? É um Cruze. É tipo um Cruze. Sim, dá. Pronto. Saiu meus carros chicão aí. É um Azira, disfarçado. Azira, o Elégio. Ó o raio de peixe aqui do Cris, também estiloso pra caramba. É, esse foi o primeiro carro, velho. Primeiro carro, olha isso. Primeiro carro do GTA. Primeiro carro, repara, nunca vou me desfazer dele. Não, e meus carros aqui, olha isso aqui. Ó o outro aqui, pronto. Isso aqui é tipo um... É um Muscle? É um Muscle, velho. É tipo um Mustang daqueles antigão, né? Um Muscle. E esse aqui é um carro que eu tô querendo trabalhar nele aqui, ó. Olha. Eu tenho que saber se dá pra pintar. Esse aqui vai pintar e vai sumir essas letras aí? Hum, vamos lá ver? Então vamos. Vai, você vai dirigir. Deixa eu entrar com você. Dá pra eu entrar aqui com você? Deixa eu ver. Ó, eu posso entrar. Então vamos. Ah, moleque. Selebra, selebra. Bom. Deixa eu abrir um mapa aqui e marcar. Vou deixar meu carro aqui na porta mesmo, beleza, Cris? Beleza. Ninguém vai roubar ele aqui, não? Você sabe que a região aqui não é fácil, hein? Não é fácil, não? Sei, irmão. Ok. Pensando que aqui é Minas, é? Sim. Aqui é São Paulo. Vai, vamos em uma outra Los Customs, vai. Uma outra? Sim. Então vamos. Deixa eu ver aqui. Tem aquela lá perto de casa. Chegar lá, não funciona a outra. Não funciona. Mas tá fechado. Quando chegar lá, tá de noite já, hein, gente? Ó, marquei aí. Tá vendo aí a marcação? Não. Tô sim. Tá sim, é nice. Nossa. Tô até vendo o Cris tonar esse carro aqui, deixar ele de... Como é que fala? De fazer furto aí. É, de bandido. Sim. Fazer uns furto aí logo, deixar os carros de fuga. É sempre assim, né? Esse tipo de carro, né? É, se bem que isso aqui não... Ah! Não dá muito pra ser um carro de fuga, não. Dá não. É muito lento, muito pesado. É só pra carregar as coisas, então. Ele é muito ruim. Ó, tá escrito ali do lado dele, ó. Whistle, whistle, whistle. Wiggle, wiggle, wiggle. Tu, 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 tu. Tá um rabo de peixe ali igual o meu, só que vermelho. Ali atrás. Eu vi. Você viu, né? O meu é mais legal, já. Você é estiloso. Você é mais músculo. O meu é, tipo... 1940. É, tipo... É, tipo... Nossa, sai, sai. Sim, 30 por aí mesmo. Eu tô coçando aqui a cara aqui, pô. Tá coçando aí, Cris? Coçando. Ó, então enquanto você vai turnando lá, eu vou ver se eu acho um carro novo pra mim aí. Ah, é? Sim. Aqui, ó. Só que tem um problema. Eu não consigo guardar aí na minha garagem. Tchiii! Será que dá pra deixar o carro fora da garagem? Nossa, já escolhi um negócio muito longe. Tá chegando ali, ó. Aí na frente. Não dá, né? Botar, tipo, fora da garagem? Hum, eu acho que não, Cris. Pô, meu irmão, sai da frente aí, véi. Podia dar, né? Pra alugar uma garagem. Você aluga uma garagem aí e paga 50 por dia. É ali atrás. Num bequinho aí. Vamos ver, vamos fazer aqui. Esse bequinho aí, ó, da direita. Olha só. Ó, tem que conseguir. Ó. Olha só a caminhonete aqui, rapaz. Olha lá, SUV aqui, que da hora. Pronto. Onde que é? Aí é onde você tá, ó. Na da direita aí. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vou roubar esse SUV aqui, viu? É? Sim, já era. Tuna ela. É, não tô? Não fala, pô, what the fuck, man? Grotirumpo. Nossa, os nomes desses caras, desse jogo. Ok, vamos consertar. Prevenção. Os nomes de rua, de comida. Beleza. E agora? Bacana esse cara aí. Nossa, eu tô com duas polícias atrás de mim, Cris. Não dá pra eu pintar. Ah, te viro, meu irmão. Nem te conheço, hein? Nem me conheço, vagabundo. Você tava junto comigo. Não, não tava nada, não. Sai fora. Opa, achei um carro aqui da hora, hein? Vou roubar isso aqui. Pô, gente, não dá pra pintar isso aqui, não. Dá, não? Não. O que é que dá pra fazer nele? Ah, sei lá. Eu acabei de tentar aqui e não consegui. Pronto. Eu tenho que entrar de novo aqui. Você tem que consertar ele. Isso aí, eu fiz isso. Vamos ver. Será que não tem... Consertar veículo. Ok, prevenção. Bom, já tá. Rastreador. A única coisa que tem é prevenção. Cobertura já possui. Olha a coisa que tem é explosivos. Pronto. Bamba de ignição. Bamba remota. Mas não dá pra comprar também. Ah, que feio, velho. Não dá. Pô, pensei que ia poder pintar esse bagulho aqui, tirar essas letras e tal. Se bobear, até dá, né, Gê? Mas acho que a gente veio no custo errado, será? Não, é tudo igual. Ó, eu arrumei um carro novo pra mim, Cris. Esse carro aqui eu sei que ele é bom. Então vem aqui e pinta o teu, vai. Eu vou ver se eu consigo trocar pelo meu Elege. Não vou querer aquele Elege mais, não. Cansei dele. Mas não vou querer esse carro aqui mais, não. Então vem tunar ele, vem tunar ele. Eu tô indo aí. Eu tava despistando a polícia. Não tá despistando pra cá, não, rapaz. Cris, polícia, corre, Cris. Vamos desfazer desse carro, cara. Não dá pra tunar. Bom, agora já botei... Oi. Olha só, rapaz. Já pegou um Porsche aí. É um Porsche, meu. Olha lá. Só a traseira dele que é de Porsche. Frente não é não. E aí, cara? Ah! Vamos ver. E agora, velho? Eu vou ver se eu descolo um carro novo ali, enquanto o Jean vai... Fazendo as parana aí. Vamos ver. Aí, entra aí. Vamos tentar veículo. Prevenção de perda e roubo. Ok, seu garagem tá cheio. Gostaria de substituir um veículo? Sim. Eu quero... Ó, eu acho que eu vou substituir a Elege mesmo. Porque... Não vou querer mais, não. Vamos lá, Elege. Tem certeza? Sim. Pronto. Oi, se eu consigo assaltar um carro que tá aqui em movimento, será que rola? E aí, mano? Chega aqui. Esse carro meu aqui tinha um cara dirigindo ele. Já roubei. Caraca, roubei um Civic, moleque. Ó, metais. Nossa. Tá tudo bloqueado, as cores. Ok, essa daqui não tá, não. Beleza. Opa, a garagem abriu. Abriu. Entrei. Você entrou e por que rolou? Olha. Que cor da hora esse vermelho vinho. Blindagem, caraca. Blindão, blindão. Blindão, blindão. Beleza. Vamos lá. Rastrador. Ok, eu já sei a cor do meu carro. Vai ser vermelho vinho. Sim. Ou não. Roy Lomster. Selecione. Cadê? Ok, vai ser rosto da meia-noite, quero nem saber. Vamos ver. É o Rumpo. Acho que é o Rumpo, que eu tenho que me livrar dele. Sim. Ok, cobertura total. Ó, temos cor perolada também. Escapamento. Vamos logo já botar ele logo uma ponteira cromada aqui pra ficar estiloso. Com duas saídas eu não posso ainda. Pô, cromada é caro, 25 mil. Bozinha de caminhão, porque eu gosto. Bozinha de caminhão. Farol de chão. O que mais? Nossa. Maratinho. Aqui, vamos colocar a saia. Ó. Pronto. Cromar. Cromado. Mentira. Não pode pintar o carro assim. Caraca, velho. Tem uma pintura cromada aqui, cara. Nossa, quando eu era criança eu queria tanto ter um carro assim e não tinha. Eu queria ter uma bicicleta quando eu era criança. Tem uma bicicleta? Tinha esse vagabundo mentiroso? Sim, uma bicicleta cromada. Ah, tá. Pronto. Eu teve 60 bicicletas e... Já teve 60 bicicletas. Opa. Nossa, o turbo é caro pra caramba, hein. Nossa, mas o turbo fica bom. Coloquei turbo, que nem sabia. Tô gastando dinheiro aqui, Cris. Colocou turbo? Coloquei. Ah, eu não vou pintar meu carro não. Quero botar um turbo também. Cadê? Motor. Tipo de roda. Vamos lá, de luxo. Ó, já dá pra fazer melhoria já no meu aqui. Onde que é o turbo? O turbo... Ó, meu irmão, cadê? Ah, sei lá. Cris, é alguma aí. Calma aí que eu boto e te falo já. Transmissão. Turbo, achei. Ah, mas eu não posso. Nenhum. Instalação. Pô, meu irmão, eu não consigo ganhar. Tem que ganhar corrida, já. Deixa eu ganhar as corridas aí pra eu poder fazer. Não tem que ganhar corrida. Pô, tem... Pô, essa é a soda, eu quero uma soda da hora. Já consigo botar a... Tem aerofólio esse carro? Nossa, tem. Roda. O meu eu coloquei um da hora aqui. Você vai ver como tá meu carro. Onde que fica esse treco? O que? Eu acho que eu vou... Roda. Colocar... Rebaixado? O que é isso? Não, vou colocar de luxo mesmo. Tem uma de luxo aqui que eu gostei dela. Cadê? Rebaixei. Aro 26. Pronto. Agora a cor da roda. Eu posso escolher até a cor da roda, ó. Low air. Deixa assim mesmo que a cor tá da hora. Pinho acessório. Ó, as melhores, tudo fechado. Porra. Ok, janela não. Deixa assim que eu não quero fumar não. Eu quero me ver dentro do carro. Olha o do original, então. Blindagem. Ok, vamos colocar a blindagem aqui também. Freio. Freio de rua. Para-choque. Olha. Nossa, Cris, tá ficando muito estiloso o meu carro. Caraca, velho. Motor. Escapamento. Tô querendo achar onde que eu tenho as... Onde que tá o aerofólio, já? Você lembra? Aerofólio. Eu acho que... Deixa eu ver. Para-choque. Capu. Buzina. Prevenção. Placa. Sai. Spoiler. Chama spoiler. Eu mesmo não tenho essas paradas, não. Não tem, não? Não. Ah, eu só pego carro ruim pra turnar, velho. Que porcaria. Olha, dá pra colocar capu. Cris, esse carro aqui é o mais estiloso do mundo. Sério? Sim. Vou colocar buzina de caminhão, porque eu quero buzina de caminhão. É estiloso pra caramba. Luiz, cheio. Nossa senhora. Que invejosa. Você colocou também, tião? Botou buzina de caminhão? Invejoso. É da hora. É bom. Tá bom. Bum, comando, vender. Não quer vender, não. Deixa eu mandar minha buzinha, então. E atrás? Eu quero sair de trás, entendeu? Transmissão, turbo, roda, janela. Ué. Dianteiro. Vamos ver. Motor tá aqui, escapamento. Ué, hein. Luz. Transmissão de perder roda. Ah, não. Não vou mudar isso aqui, não. Ah, velho. Eu não tô achando nada legal pra esses carros. Eu vou sair com ele. Pronto. Não dá pra fazer nada. Pronto. Eu acho que meu carro tá bacana. Saia. Será que é saia? Não. Eu só não achei a saia de trás. Pô, mas eu não achei nada pra esse carro, velho. Mó escroto, não tem... Tinha que ser padrão pra todos os carros. Olha aí, Crespo. Olha aí, cara. Como que você consegue fazer isso? Ah, não. Ficou da hora. Vou quebrar esse carro. Não. Quebrar nada. Pão, pão. Ah, não. Vou tentar lá no meu de novo. Não é possível, velho. Da hora, velho. Pronto. Já tem prevenção de perder rolo. Tá nice isso aqui. Eu gostei. Tchau. Tchau.